Olá meu povo, a paz seja Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meu povo, no vídeo de hoje a gente veio com a segunda parte desvendando os truques do TikTok Porque o outro foi desvendando mesmo, porque ele só pegou um só, não, pegou dois, foi o do cotonete Foi o da Coca-Cola E o da Coca-Cola, e esse a gente vai desvendar Eu quero saber desse daqui, que eu tô curiosa pra saber A neve encheu no mundo Então deixa o seu like pra vocês assistirem aí tudo isso Se inscreva nesse canal, ative o sininho, rumo agora aos mil, tá certo? Então vamos lá Ai meu pai amado Qual é o primeiro? Não, isso aí deixa por último Deixa por último E a gente, vou colocar o vídeo aqui do lado de Vitória pra vocês verem Que a menina, eu tô explicando, tô sem som, então eu tô explicando a vocês É, coloca água, até a tampa, não é? É E coloca, é... Papel Papel No caso papel, guarda o napa, a gente vai botar ele assim Ou hidrobado? Assim, porque a menina colocou assim Assim Pronto, a gente vai colocar agora Encher todo na tampa Aí, aí, tá bom? Não, tem que colocar Tem que sentar aí todo, né? Vocês estão vendo, mas eu vou dar o zoom pra vocês verem Ó, isso aí vai dar só Vai ser água pra tudo Tira esse negócio daqui Que vai ser água pra tudo que ela daí Eu tô sentindo Já vou começar a terrear aqui nesse canal O que é isso? Que não vai dar certo Não, não, não Menina deu, né? Calma, 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 calma Vai, bota pra... Ai Não, tem que ter mais água Tem que ter mais água É, mais água Vai, vai um pouquinho Mas vamos ver se vai dar certo, hein? Ó, meu irmão Tem que segurar a mesa Porque ele fica... Pra ele ficar reta Segura a mesa, segura a mesa Tá, agora foi Agora foi, vai Calma Ai, grudou meu cabelo Isso vai dar certo não, minha gente? Isso vai dar certo não Que não é que deu certo? E não é que deu certo Como assim, cara? Eu não sei, a gente... Com vitória vai cair Minha gente... Passaram a minha cara Deu certo! Check! Funciona, minha gente Funciona Menina, batei Vamos lá Minha gente, a gente trouxe poucos dessa vez Mais no próximo... Não, tem mais ainda no caso É, vamos fazer esse da espuma E depois a gente vai fazer outro Esse da espuma O vídeo vai estar aparecendo aí pra vocês Tá certo? Aí é assim, peraí É assim, explica Explica como é, mulher? A gente vai pegar uma toalha Vai molhar Vai botar um pouquinho de sabão ali Dê o sabonete Se você quiser Bota o sabão Espirra o sabão Bota o sabão Eita, bom, mulher? Tá bom, minha mãe Agora um pouquinho de água Muito pouquinho Bota um bocado O cabelo botou assim Sim Aí de que sai a espuma, minha gente? Vai, gente Cara, me esfregava Eu me esfregava Vai dar mel isso aí Tu vai engolir sabão, né? Eu já tô engolindo Vai dar certo o lanche, não Eita! Mas você, ator Tem que botar mais água, não? Ai, eu sei Tá com sabão Vai Vai, você não vai fazer agora Vai Para de escorrer a água Eu posso Tá fazendo A minha animação vai ser a criança Mais feia, minha gente Eu saí isso aqui Mais feia, olha Minha gente Eita! Negou 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 A cara da irmã Minha gente, sua passada Cheque de novo Eita, eu acho Eita Eita, pai Eu... Eita Pelo... Eita Pelo... Pelo menos A menina, eu fiquei passada Minha gente, eu sou uma criança desvendando as coisas Vai, vem pra cá Será que ele vai fazer comigo esse? Ai, ainda tem A vela Vai Minha gente, eu vou colocar o vídeo aqui Em Vitória E que diz que... Já tá bom Que diz que... Que acende a vela e depois apaga E com a... A fumaça Da vela A vela acende de novo Vamos aproveitar que o vento tá parado Vamos ver se vai dar certo E é? É, né Porque... Não, dois foscos não Se não dá pra ver o vento Como é que vai botar o fogo? Acende de novo O vento Segura a tentativa Não, a gente tá nem se inventando tanto Deixa eu pegar aqui, mãe Peraí, pra não dar chance Vai, tá É fake É fake, mãe Porque a fumaça tava feita pra trás Não é não? É Peraí, meu povo Tá aí, não funcionou não Não gostei não Caraca, eu vou estar gastando Vai, por favor Eu não vou estar gastando foto por isso não Vamos lá pro próximo Não, pro próximo, minha gente Que é assim Bom, meu povo Vai estar aparecendo aqui A mulher, ela levantou as mãos pra cima E ela puxou a mão quantas vezes? Duas? Duas Duas vezes E uma vai ficar maior que a outra Estica a mão assim mesmo Assim, ó Deixa a mão reta Sim, sim Agora Abaixa a uma E puxa duas vezes pra trás Puxando Uma Duas Agora levanta Eita Ficou Ficou Vai, Caísa Ficou Eu tô fake Eu acho que isso é fake É fake não Vai Minha, pra que você arruma mais Vai dar certo dela não Ah, pô, deixa eu ir Vai Bom, meu povo Agora é eu Tá certo aqui É tudo a vela Não sei Porque não tava ventando tanto assim Não, minha gente Eu tô achando Mas não deu certo Então esse diz que Açúcar e sal e água Vira neve Vamos ver se é verdade E as duas costichas Tá na trás Bota um pouco de água Bota água Vai mexendo Não mexe Mexe aqui em dedo Com o dedo Bota assim demais Bota assim demais Mulher, mexe agora Assim não Assim com um copo Mulher, gente Sim Mulher, era pra botar pouco Olha, ela botou pouco Mexer um negócio aqui Enchou Sei lá O que que aconteceu Mexe mais não Assim Mulher, vai ficar só açúcar O sal desaparece Na ela Você esqueceu? Garupiar Ela botou muito a água Ou será que é com açúcar branco? Porque esse aqui é açúcar Como se fosse açúcar mascavo Ele tá assim mesmo É com açúcar branco Eu tô com açúcar branco Eu tô com açúcar refinado Minha gente Não é a mesma coisa não O açúcar não? O mesmo açúcar Vem na água não É açúcar branca, minha gente É porque a minha é deus E ele tá com caviado Foi, minha gente Então é Aqui não tem açúcar branco não Tem açúcar preto mesmo Então Pra gente não Não tem certo Se a gente for fazer No próximo Terceiro Desafio desses Que tem mais vídeo Pra gente desvendar Tá certo? Então a gente vai fazer Até agora Eu acho que foi Files E os outros Os outros É tudo certo Então Eu espero que vocês já gostem Porque eu gostei Eu pareci uma criança Eu Fiquei muito Eu pareci uma criança Então deixa aquele like Se inscreve nesse canal Rumo agora Aos mil Aos mil Sem promessa Final de ano Se caso bater mil Inscreta Certo? Então um beijo Carigadinho Ela falou o que? Ela falou o que? Carigadinho Ah tá Já tá Vestando Já E aí Tchau, tchau.